Quer ver, quer ver? Olha! Cabelo todo daquela escovinha da Bolli Shop, aquela que enrola Seca, né? Aquela que enrola Tá linda, tá linda Ela tá feliz hoje, não tá? Chupa, que é de uva! Vem cá, toalha hang Vem cá, toalha hang Olha, eu queria deixar que você entrevistasse ele Toalha hang O que foi? Eu tô rindo da roupa do toalha E se fosse Luciano, eu tava achando bonito, né? Mas é óbvio É, foi Dona Cristina Isso aqui você não sabe de onde veio, não, viu? Ah, é? De onde veio, de onde veio Vai, rir agora Estados Unidos, meu filho Já sei quem trouxe Ela bem me escolheu, Dona Cristina Tem um bom gosto, não tem? Excelente Um beijo, viu? Deus abençoe Sou Ismarinho da televisão Maandra Burinha, crítica da TV E hoje tem The Box, eu não, amanhã, né?